Então, né, estreou essa série na Netflix nessa semana, chamado Eu Nunca, essa série que é uma série adolescente, de comédia romântica, que fala sobre as neuroses adolescentes, é um estudo, né, das neuroses adolescentes, e eu confesso que eu não tava nem um pouco afim de assistir essa série, não mesmo, porque eu já tô um pouco saturado, né, a gente já tá na quarentena, já tá no quadragésimo da vai cacetada dia de quarentena, a gente já tá de saco cheio da vida, saco cheio de tudo, chaco. Mas, como eu vi que muita gente tava assistindo e tava falando, fui lá encarar os 10 episódios dessa série, e eu tenho aqui, então, uma opinião pra poder emitir pra você, se você se interessa pela minha opinião, logicamente, né, se você não se interessa, desliga agora, mentira, brincadeira, fica aí. Mas se você quiser realmente saber mais sobre essa série, a gente vai falar um pouquinho também sobre algumas curiosidades que eu fui caçar na internet pra poder entender como que ela foi criada, né, se você quiser saber sobre isso, fica aqui com a gente. Mais uma vez, gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, o seu feedback é sempre muito importante aqui pra gente. E eu também queria pedir pra você clicar no sininho pra receber as notificações dos vídeos novos que a gente grava aqui no canal toda semana. E a gente também tá no Facebook, no Instagram e no Twitter, os links estão aparecendo pra você na tela aí, caso você queira seguir a gente lá. Essa série, então, ela acompanha a história da Dev, que é uma adolescente que tá no segundo ano do ensino médio, né, no colegial, lá nos Estados Unidos. Tem ascendência indiana e ela tem um certo pavio curto pra poder falar e tratar das pessoas, tratar com as pessoas. Isso acaba colocando ela em alguns problemas que a gente vai acompanhando nesses 10 episódios dessa série. Então a gente tem aqui uma adolescente temperamental que tá tentando amadurecer. E essa é a grande história desta série, que é uma série que fala justamente sobre isso, sobre amadurecimento, sobre crescimento, sobre você começar a despertar pras coisas da vida, né, se você me entende do que eu digo. Despertar, né, sobre coisas... se você já foi adolescente, quer dizer, você já foi, não, todo mundo já foi adolescente, né. Então, se você for um adolescente normal, você sabe do que a gente tá falando. E é o tipo de série que funciona nesse sentido, né, ela tem um roteiro muito afiado, ela é baseado na vida da Mindy Collin, que é uma atriz que é bem conhecida por lá. Ela foi chamada pela Netflix pra criar uma série e ela criou, então, esta obra, que é o Eu Nunca, e ela fala um pouquinho sobre a própria adolescência dela, mas, ao mesmo tempo, também tem aí diálogos rápidos, diálogos também muito afiados, irônicos bastante. Tem muita comédia nessa série, é uma comédia bem teen mesmo nesse sentido, ela consegue fazer a gente dar risada em determinados momentos, outros ficam um pouco forçados, mas, em vários momentos, ela atinge esse nível de conseguir fazer com que a gente goste dos personagens, apesar da personagem principal ser um pouco, na minha opinião, um pouco antipática. Mas ela vai melhorando com o tempo, é sempre aquela primeira impressão, né. Mas é aquela coisa que a gente sempre fala aqui, mesmo um bom roteiro não consegue salvar nada se não tiver um bom elenco pra poder dar sustentação pra este roteiro. E aqui a gente tem um elenco muito bom. Tem alguns nomes conhecidos, inclusive, nomes não, né, rostos conhecidos, mas são coadjuvantes de outras séries que a gente conhece, sabe, né, vendo assim, já viu aquele rosto em algum lugar. Olha lá, o cara do... do pão. É o do pão ou do... do agonel doce? Então, esse roteiro bem escrito, bem criado, aliado a um bom elenco, faz com que essa série seja melhor do que a média. A Netflix tem lançado bastante série teen, né, lançou Alter Banks esses dias e outras séries que a gente já conhece do ano passado, tipo The Society, como foi aquela, tipo, aquela da... eu esqueci. Love 101 também foi lançada neste ano e tem resultados, assim, que variam. São resultados que variam entre o bom, quase ótimo e medíocre. A gente falou das boas aqui, essas que a gente falou são boas. As ruins nem compensa falar porque, pelo amor de Deus, tem muita coisa. Se você olhar o canal, você vai achar um monte de série que a gente viu e a gente só viu porque a gente precisava falar pra você o quanto ela era ruim. Aqui a gente tem um papel de aviso também, né, a gente vem aqui avisar, olha, não veja isso porque, pelo amor de Deus, mas vai do gosto, né. Porque senão vão falar que a gente tá sendo pedante também. Enfim, ah, divagando de novo, eu tô divagando muito na quarentena. O que a gente tem pra dizer dessa série é que ela é uma série boa, ela usa e abusa dos clichês do gênero de comédia romântica e série teen em geral, mas isso, nesse caso, é bom porque eles usam de uma forma inteligente, de uma forma que realmente tem graça, apesar de alguns poucos momentos forçadíssimos, né, de relação a essa personagem principal, que é a Devi, né. Ela tem alguns momentos forçados, principalmente quando se trata da parte romântica da vida dela. Tem algumas coisas ali que são muito, muito forçadas, uma decisão que ela tem que tomar, ficar entre um e outro. Aquela coisa que a gente já conhece de clichê terrível, né, eles deixam esse gancho pra segunda temporada, pra saber com quem que ela vai ficar, então, tem toda aquela coisa que a gente já conhece, principalmente vindo da Netflix, que eles gostam desse binge-washing, de ficar fazendo a gente perder tempo assistindo 10 episódios pra chegar no último episódio e resolver tudo. Ou não, e deixar um gancho pra aquela segunda temporada. Mas, neste caso, funcionou muito bem. Então, pra nós aqui do Canal 5 Tons, essa série, ela recebe a nota 9, porque é uma série, além de tudo, bem escrita, né. Até mais do que bem atuada, ela é uma série bem escrita, ela tem algumas sacadas que os adolescentes hoje podem se reconhecer. A gente que é adulto, né, já é velho, com esses cabelos brancos, a gente já se reconhece em algumas coisas. Olha lá, ó. Chogou o Bozo. A chacrinha. Quem mais tem buzina? Chogou o Bozo, nosso inselentíssimo senhor pres... É uma série que a gente gostou bastante. E quando eu fui pesquisar a respeito, né, pra saber mais das origens e tal, porque a gente gosta de ficar sabendo mais sobre como ela foi criada, quais são as curiosidades que tem por trás disso, a gente foi pesquisar um pouquinho e a gente achou alguns artigos com algumas coisas interessantes que eu até acho que vale a pena falar um pouco aqui sobre elas, né. A Mindy Collin, que é criadora dessa série, ela é uma atriz conhecida nos Estados Unidos, ela fez The Office, ela fez Divertidamente, fez dublagem, logicamente, porque não é um live action, então ela fez a dublagem de Divertidamente, e é uma atriz que é bem conhecida por ser, né, ter essas obras mais voltadas pro público adolescente. E aqui ela faz uma espécie de autobiografia disfarçada. A gente sabe muito bem disso, tem muitas obras que são assim, que são autobiografias que eles falam, Ah, mas não tem nada a ver com a minha vida, mas na verdade tem sim. E a Mindy Collin falou que tem realmente a ver com a vida dela. A Netflix tinha convidado ela pra escrever uma série com uma adolescente nos anos 80. Mais uma série oitentista, quem aguenta? Chega, já deu, né. Já tem Stranger Things, já tem várias outras aí que se passam nos anos 80. Pouquíssimas se passam nos anos 90, o que eu acho terrível, porque nos anos 90 tem aí grandes coisas que poderiam apresentar pra gente, como Britney Spears, Blackstreet Boys, o que mais? Robotron, sei lá, o que mais? Gugu Riliberato, banheiro do Gugu, todos os brinquedos do Gugu, sei lá. Sim, porque a Netflix vai fazer uma série sobre tudo isso, pode ter certeza. Pois deveria, fica a ideia, se for fazer, por favor, me pague. Mas aí a Mindy Collin falou, olha, eu vou fazer uma série, sim, adolescente, mas eu vou fazer uma série com uma garota de 15 anos, mas se passa no período atual. Não é uma série oitentista. Apesar de ter uns certos tons oitentistas, né, eu acho que na atuação, na forma com que os atores declamam o texto, tem alguma coisa oitentista ali, uma coisa meio de um Hughes, assim, sabe. Mas funciona bem com uma série, como que fala quando é desse período? Contemporânea. Eu tô com um problema pra lembrar das palavras hoje, então eu já vou pedindo desculpa pra você que tá assistindo esse vídeo, que às vezes falha. Quando essa série foi anunciada, todo mundo ficou esperando que a Mindy fosse participar, porque ela é uma atriz conhecida. No fim das contas, ela falou que não ia participar. Ela deu uma entrevista pra uma revista lá nos Estados Unidos, dizendo que ela tinha vontade de ficar só atrás das câmeras, né, tipo, fazendo a criação, pensando nos roteiros, etc e tal. Então ela achou melhor não aparecer na frente da câmera nessa série. E quando a Mindy, ela tava, né, ela tá atuando aqui como produtora também, ela, quando ela tava fazendo a chamada de elenco pra essa série, ela resolveu fazer uma chamada pelas redes sociais, porque ela queria mais representatividade, queria mais autenticidade do elenco, não queria nomes conhecidos, justamente pra evitar certos cacoetes que se tem aí na atuação que a gente conhece e tal, com a atuação de série teen, que a gente já sabe bem como é. Então ela queria mais representatividade, então ela resolveu fazer uma campanha, juntamente com a Netflix, pra escolher pessoas que não são famosas pra poder atuar na série. Então ela postou nas redes sociais um anúncio com ajuda da Netflix, postou no Twitter, postou no Facebook, postou no Instagram. E foi assim que eles conseguiram achar a atriz principal de nome, que eu não consigo falar porque é um nome indiano, já vieram me criticar no outro vídeo que eu fiz do Love 101, falando, ah, mas se você não sabe falar o nome, nem tenta. É claro que eu não vou tentar. Vou passar vergonha? Enfim, vamos voltar ao tema? Vamos sim. Como eu tava falando, ela fez, né, essa campanha pelo Facebook, e a atriz principal desta série, da série Eu Nunca, não tinha visto. Quem viu foi uma amiga dela que falou pra ela, olha só, tá tendo uma seleção aí, quer participar? Aí ela foi lá pra participar e acabou ganhando o papel principal. Mas ela teve que disputar esse papel com várias outras atrizes, ela conseguiu passar aí por todas as fases, e ela tá estrelando essa série que tem tudo pra ser um dos grandes sucessos da Netflix, porque, simplesmente, é uma coisa que encanta as pessoas que gostam desse tipo de série, né? É uma série teen redondinha, bonitinha, bem feita, não tem muita ponta solta, é muito bem feita. Eu fiquei até surpreso, já apaguei a língua. Mas é isso, a nossa nota pra essa série é essa, nota 9, a gente recomenda que você assista, depois vem aqui falar com a gente pra saber o que você achou, a gente quer saber, na verdade, o que você achou, deixa nos comentários aí pra que a gente possa saber qual é a sua opinião a respeito desta série, e é isso aí, deixa o seu like, compartilha o vídeo e etc e tal, você já sabe como que funciona aqui as coisas no YouTube, tá bom? Um abraço pra você, e a gente se vê aqui no canal 5 Tons, porque essa semana tá cheio de lançamento, a gente vai ter um trabalhão pra ver tudo, e a gente vai tentar fazer o possível aí, pra poder trazer todas as novidades pra você. Até logo! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto